Oh 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 oh! Baile toca tudo no comandante DJ Daniel Peça-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Bora, parceiros, e agora? E Adriana? Bora, seu pené, pra cima, seu pené! Você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver, nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim, é duro mas vou ter que aceitar, tentar um novo amor, e ser feliz. Por onde eu vou, curtir em algum lugar, poder te amar, eu vou sair e com você ouvir, o som do menino ouvir, a confia da produção, o coronado e o irmão. DJ Daniel, DJ Daniel, detonando suas balas. E aí, moçal, bora moçal, pra cima do brobe, é o domingão, o misturadão, e claro, a galera vai gostando, vai tomando todas, ao som do imbatível, pra você, na piscina Pela Subpedra. Imbatível, áudio som. Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim, ela está me filmando, eu acho que ela está aqui. Bora meu parceiro, Jorginho! O Paulinho tá endoidando, ele também! A amiga Fernanda! Bora Fernandinha! E a Japa! Quando lhe falar de amor, sei que ela vai se amarrar. O meu parceiro Lucas, chamo ele. Em comunhão do meu parceiro bonitão, e toda a galera ali, bora Lucas! Pra cima, meu irmão! E é, moço, tá chegando o abordo oficial do áudio som. O nosso oficial, com a gravação do DVD! O imbatível, completo do navio! Pelo jeito do seu jeito. E o Joelson já vai confirmar a presença. Pode ir, vai andar. Ele é, Nilce! Deve estar percebendo, que eu gosto de fregas e que não batam. Eita, buceteiro! Fora do Juro! Meu amor, venha pra cá, deixa de poupagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Dá-lhe, Brasão! Dá-lhe! Lembrando dos momentos que não faltam mais. Só sobe de amor quem não conhece o áudio som. Chegando lá pro Chico. Eita, bonitão! Bora, bonitão! 4.0! Agora em minha vida tudo é capaz. É no clima ou não é, filho? No clima do Fuxico. E aí, Robert? Eu me apaixonei. O Chico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá. Na praia do Fora, o Bosqueiro é o meu lugar. As ondas desse mar. O meu parceiro, o meu parceiro, o Lobo Mal 3D, também é Guery Guery. Daí com a gente. Lúcia Remossal, bonitão, CGA. Foi lá que eu te amei. Foi lá que eu te amei. Bora, Lobo Mal! Bora, Guery Guery! O Chico, o amor está no ar. Lobo Mal 3D e Guery Guery. Eu te amei. O Chico do Fora vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, o nosso amor está no ar. Lá vem a menina do Guamá. Lá vem a menina do Guamá. É uma fase, vai passar. É a menina do Aurá. E aí, Valzinha? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci. O que ele fez? Me traiu. Com quem? E o meu jeito do Aurá. Mas você quer ficar pra te reconquistar. Só uma fase, meu irmão! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Tentou assistir, fez sofrer. Não quero outro alguém. Eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo. E aí, Anderson Melo? Onde eu ando? Lembro de você. Ai, não consigo... Jubilhão amanhã. O áudio de volta aqui da segunda da ressaca. Sei que te perdi. Para, Valzinha! Sei que te perdi. E também a Karen tá aí presente com a gente. Ela e a irmã dela, curtindo e batível. Nos pegamos devagar. E o quê? Conquistando corações. Agitando sem parar. No meio das multidões. Aonde o pop toca. Sempre vamos lá. Vai, Paulinho! Eu só quero curtição. Com muita paz, com muito amor. Ui! Viver a emoção. Aonde? Aqui no áudio som. É, Fernanda! Quando o canção toca. As marias tão show. Chegaram pra ficar. Seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas marias do pop. Vai! Seja o som de levar. A batida... Olha o meu parceiro, Tio Bruno. Ela vai, gente! Bora, Tio Bruno! Vai, meu agente! O nosso amigo Espirro também. Ele tá aqui e tá amanhecido. Bora, Espirro! Valeu, maninho! E aí, Tia Dani? Bora, Guilherme! Bora, Guilherme! Vai! Lembranças de um sonho bom. Foi só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão. Despertou em meu coração. A vontade de te encontrar outra vez. Depressão! Depressão! Bora, Bora! A magia está no ar. Veio fogo na arena. O TBT do comandante DJ Daniel Pressão. Já, já! Vem caqueado! Bora! Uma beca invocada. Muita gente no chapéu. E aí, Lucas! Hoje é uma oração. Sabe o que é? Sinto um pedaço do céu. Oi! Alô, galera de cowboy. Alô, galera de filhão. Quem gosta de rodeio, bate forte com o amor. DJ Metal Metrália. E o pressão vai detonando! Um, dois, três! Não dá pra imaginar. Não posso mais negar. Longe de você não dá. Bora, biscoito! Converso que você... Como é que é, Boninho? Me devolveu a paz. Veio e me conquistou. Conquistou. DJ Daniel Pressão. É domingueira misturadão, né, pai? Pra dizer que eu amo você. Pra dizer que eu amo você. Eu preciso te encontrar. O Lucas Mundo Desviado. Perdi e vim me amar. Valeu, Lucas! Não dá pra imaginar. E o quê? Não posso mais negar. Já já a gente bota o bagulho pra enlouidar mais um pouquinho. Até porque hoje é domingão. E é o domingão. 4.0. Confesso. Misturadão! Me devolveu a paz. Veio e me conquistou. Conquistou. Agora vou cantar o brega com as a palilhazis. Agora vou dançar o brega com as a palilhazis. Agora vou cantar o brega com as a palilhazis. Agora vou dançar o brega com as a palilhazis. Bonitão, o marge esguiado. É muito bom, do pinan vai pra opção. De o quê? Animando o vovão, tocando esse bregão. O roubo e toca. Não foi, filho? Não para, Itamaraty. Bonitão, o marge esguiado. O roubo negro, solta-se. Pra cima, bonitão! Príncipe negro, jota-se aqui só. Trovão azul e uma nova admissão. Meu alô ao DJ. Encontrei você, ser tudo o que eu quis. Meu sonho é ter você. O baile do comandante. Eu sei serei feliz. DJ Daniel Pressão. Encontrei você. Imbatível. Tudo o que eu quis. Meu sonho é ter você. Eu sei serei feliz. Fora um pouquinho. Já tem bagulho doido. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. E, Júnior. Me magoou. É? Meu coração. Você quebrou. Agora. E me deixou tão triste assim. Sem ter você. Tá bem. Agora. O que é que você quer? Eu quero falar com ela. Eu preciso lhe entregar. Para, Lobo. Daqui a pouquinho você retorna. Meu amor. Para detonar. Dá meu carinho para ela. O meu calor. Vou dar todinho para ela. Só para ela. Só para ela. É só dela. É só dela. Só para ela. Só para ela. É só dela. É só dela. É só dela. 3, 2, 1. Vai meu áudio! Se eu pego todas é porque tenho dinheiro. Beleza. Beleza. E não é da conta de ninguém. Garçom. Traz mais um copo. E é aqui pro meu companheiro. Ô garçom. Mais uma cerveja. Que eu vou beber o dia inteiro. É filha. Se eu cair aqui no teu bar. Por favor. Me deixe no chão. Sou um profissional para pedir. De carteira na mão. Ô garçom. Mais uma cerveja. E o vento é o branco para dormir. Eu sou é birineiro. Você gosta? Gosto de uma picada. Pago com meu dinheiro. Gosto de uma picada. Vou tomar aqui mais uma. E após a próxima. A gente volta pra esquentar tudo. Aqui. Na piscina. Pedra. Sobe pedra. Que são meus companheiros. Fala aí. Fico só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Babudinho. Babudinho é você. Fico só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Lobo, diga lá a luz. Babudinho. Rapidinho. Você. Babudinho é você. Babudinho é você. Babudinho é você. Babudinho é você. Já, já. A gente entoida. Estou descrever. Aqui na piscina pela Subipedra. Estou indo embora. Não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo. Essa aqui é quando ele inventou de ir embora. Mas quando acordaram, lento e ganhou. Pra esquecer ela. E tão distante, muito longe vou estar. De você. E você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar. Mas não. A você. Eu já encerro. Calma aí, calma aí filho. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar. Eita, você tem. E se na minha ausência você descobrir. Que me amava e não deu valor. Por quê? Não adianta me procurar. Nem mesmo eu saberei para onde vou. Tchau, meu amor. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, meu amor. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Ele falou assim pra ela. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Mas não adiantou de nada. Foi um pé lá e outro cara. Ele chegou pra comandar e fazer a sua festa. O seu comandante, DJ Daniel Pressão. E o seu baile toca tudo. Baile toca tudo. Aqui no imbatível áudio som 4.0. Let's go play, meu DJ. E a gente chega aqui. Na piscina. Pedra sobre pedra, bebê. Bora, Gerson. Bora, Daniel. Tá na hora. Tá na hora. Bora, meu comandante. Tá na hora. Tá na hora da pressão. Joga lá pra cima e bate na palma da mão. Joga. Joga lá pra cima e bate na palma da mão. Joga. Põe a mãozinha pra cima. Você. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. E vai, do. Olha só, Gogi. Três, dois, um. Vai. Foi muito mais do que eu queria. Piscina, pedra sobre pedra. Foi bem mais forte e durou. Muito mais que um dia. Mesmo assim. Olha aqui daqui a pouquinho e logo mais. Queria ir. Vamos invadir. A conferência do Marcílio. E eu que andava tão sozinha. Virei de conto. Vai ser um vídeo atribunado. Você também tá aí pra na ilha. A minha missão. Olha pra mim. Vai. Quem vai me julgar. E agora? E agora? E agora vai tocar. Bebe. O DJ Danilo. Só quem tá solteiro. Vai jogando essa mãozinha lá pra cima. Só quem tá solteiro. Joga a mãozinha lá pra cima. Só quem tá solteiro. Só quem é sincero. Quem não quer trair. Joga essa mãozinha lá pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Cadê a torcida do Pai Sandu? O Pai Sandu ganhou de 4 a 1. E quem é do Papão. Joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Papão. Joga essa mãozinha em cima. Bate na palma. E a Bicolô. E a Bicolô. E a Bicolô. E a Bicolô. Cadê a torcida do clube do Remo? Que tá vindo que aconteça o rapá. E a torcida do Leão. Joga a mãozinha pra cima. Torcida do Leão. Joga tudo lá pra cima. Assim. Remo. Tá muito fraco. Quem é do Pai Sandu? Dá uma vai no Remo aí que eu quero ver. Torcida do Remo. Dá uma vai no Pai Sandu aí. Então bora. Ela quer sentar só porque eu sou tapicante. O terno de gala eu tô muito... E dona. Ela é safada. Também já se impressionou. Pra cima. Pega sobre Pedro. Oh. Ela quer me dar só porque eu sou tapicante. Fogando. Canta no terrão no meio do baile. Fale. Fale que depois do tempo isso vai dar. Vamos lá pro canto e o bala. Vai balançar. Vamos lá pro canto e o bala. Vai balançar. Vai balançar. Ela vai sentar. 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 Senta. 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 Daquiado. Daquiado. Se brigar. Os beat vão pegar. Daquiado. Se brigar. Os beat vão pegar. Bora beat. Pega. Bora beat. Pega. Pega. Bora beat. Pega. 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 Três. Dois Um Olha o dano e a pressão Toca, faz o caqueado Olha o dano e a pressão Toca, faz o caqueado Todo mundo tremendo Tremendo, tremendo Treme, tremendo Treme, vai O quadril e vai tremendo Novinhado sobe, desce Que cabuna, o cana Novinhado sobe, desce Que cabuna, o cana E aí Porra E aí Oh, vem, vem, vem Vem, vem, vem Tremendo Minhas paixões Me divido É por dinheiro Outra é por amor O que fazer Você tem o que escolher Ela tá indecisa Ela tá indecisa Sim Sim Se escolher diário Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Da liberação Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo E agora Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente Saber ir embora Tomara que ele te leve pra viajar E o que é? Lá pra todo E aí Pra onde você Senhor rival Que faça o louco Contigo no banco de trás do carro E o que é? Te leve pra jantar Naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar uma vida E aí da Felipe Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Contigo Vai ser doido Vai ser doido Vai ser doido Hoje o rock vai ser doido E vai ser doido E vai ser doido E vai ser doido Hoje o rock vai ser doido E vai ser doido E vai ser doido Hoje o rock vai ser doido E vai ser doido Que hoje o rock vai ser... Boquê! Se ninguém, irmão Que hoje vai ser na pressão Equipe gera fácil De aquarminha Que vai no caqueado Vai! É, Boquê! Poderosa mega fuxiqueira 4.0 Vai começar o show e é aqui que eu te espero É o fuxico doido do Pará E de Fernando Dientão Gostando e a pressão pra estourar É a mega fuxiqueira Pelo lado, pai, pelo lado É a mega fuxiqueira É a mega fuxiqueira É a mega fuxiqueira Então deixa de bobeira Equipe gera fácil Vem curtir a bagaceira É a mega fuxiqueira É a mega fuxiqueira É a mega fuxiqueira Vai fazendo caqueado Vai fazendo caqueado E também o meu parceiro Felipe da... FPE com Venecia Que é parceiro Felipe Damos o show Ele vai fechar a parceria Hoje o rock vai ser doido Hoje o rock vai ser meu grau Hoje o rock vai ser doido Hoje vai ser meu grau Vai ser meu grau Vai ser meu grau Vai ser meu grau Daqui Vamos no massílio Vai ser meu grau É, três, dois, um Vai ser meu grau Liberou Menino ou menina Vai Tem como ouvir meu filho É menina A equipe gela fácil Embadindo o audição Bora meu parceiro Jog Tô Comandando a morte E as nossas proibidas A paz eu deixando o rock mil Bate meu audição Bato o foco zero Hoje eu quero revoar E o meu parceiro Boçal Bora Boçal Ele também tá aqui comigo Meu irmão Você nunca viu Pelo de Danilo O outro sonho Joga a mãozinha pro céu A equipe gela fácil Bora engordar Com os presidentes O pelado está em O Rodolfo Mala Sempre no apoio Gela fácil Tá chegando Com batível Minha mãe tá me procurando Pergunto onde cê tá Minha mãe tá me procurando Procuro onde cê tá Cê tá onde? Perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Onde você tá? Onde você tá? Filha, vem Toma batidão Toma cadeado Hoje eu vou dar E vem, vem, vem Hoje eu quero seguir Só crescer Vou deixar sua bunda Hoje 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 eu vou dar De tapinha 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 Dá essa tapinha Toma de tapinha Toma de tapinha Vai virando a bandinha E tem minha caridade Com a gente Hoje curtindo Não se batia E também A irmã dela tá aí Toda vez que ela me vê Ela quer botar no barco Hoje é por conta De você que o Beto da visão Vai do batidão Presta Lugar que há Do Vai do batidão Presta É difícil ser que A vida sente Isso Não dá pra ser feliz com alguém Que infeliz nem sou Ai E o Paulinho Quem perde Quem perde é quem É quem Trai É quem Trai né Daniel Daniel Vai pra cima Meu Impatível Sentimento E o Daniel Sempre fechado em nome E Betfênix Betfênix A maior e melhor Banca de apostas Do Pará Conveniência Tô no trabalho Do meu parceiro O meu parceiro O meu parceiro O meu parceiro Você me perdeu Tá aqui comigo Não deu valor em mim Não deu valor em mim Não deu valor em mim Aí Pode vim 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 Pega sobre pedra Tá todo mundo louco 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 Tá todo mundo Quem é? Louco Louco Audição digital Tá chegando o som do povo Tá todo mundo louco 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 Tá todo mundo louco Todo mundo Vai Brasil E aí meu parceiro Milão Milão Vale pra dia Confineça no parceiro A outra parte do áudio O som já tá lá montadinho Meu irmão Agora meu presidente Presidente agora pode mandar Toma pra cá Pai E o bagulho tá quente Viu? Aleluia Parapelado Aleluia 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 Vem curtir e dançar Como um bom de um som É o som do pão DJ Danilo e Daniel Tocando seu coração Alô Essa aqui é a época do Getafe Mais novo sucesso Que você escuta aqui No audição O lá que começou a perdição do você tem O amor Que sinto por você Ele tá apanhando Não é nenhum sonho Aonde se esconde Com a tua procura Oh meu amor Meu Deus Oh meu amor Me diz por favor Se você só quer Brincar com meu coração Menino vem me beijar Menino vem me beijar Vem logo vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino vem me beijar Vem me beijar menino Vem me beijar menino KT Mármores e Granitos André Burg Pizza Ellen Bronze A Marquinha do Verão Tainá Vilhena Nails Design E Joias Folhados em Geral E aí Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem Ainda ontem Insisti em te ligar Mas Não sei por que não atender Fala pra mim Quem nunca viveu E aí Jorginho Você também é lisa Ilusão Meu parceiro Jorginho Quero que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor E o Joel Eu quero casar com você Estar na TV Todo eu sou bem Fatura milhões no BBB Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Eu vejo Meu nome brilha John Stylus A loja referência no Alga Benário Por você Bora O que eu vou fazer Se eu quero muito mais Damião Agora Loja JF Multimarcas A loja referência na Oswaldo Cruz Em Águas Lindas E dia 6 Aniversário da patroa Fernanda Dia 6 não Dia 7 Para Jonas Você surgiu E deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Bora meu parceiro lobo Você é minha vida Edu, moto e bike Aqui a sua moto está sempre em boas mãos Gio Transportes Fretes e mudanças em geral Fala agora Encontrei você E meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Pressão Mais gostoso Vai Mais gostoso Diz que não vai mais Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Acaba logo com tudo, né? Se tivesse na casa de vidro Meu irmão, já era Os sonhos Vamos, vamos, dois Eita, você tem Diz que não vai mais Amor Amor Preciso ter você aqui E aí meu parceiro lobo mal 3D Amor, sei a Ieri, Ieri Diz que não vai mais Aqui comigo Amor Meu coração vai ser só teu Nanico Barbeiro Nanico Barbeiro Nanico Barbeiro Agora fechado com o baile do comandante DJ Daniel Pressão E o culpado E o culpado? O culpado sou eu Quem é o culpado de tudo? Fala aí Sou eu Por quê? Mas posso até sonhar Que vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero Te ter Preciso Te ter Mas Mas tenho medo Você tem medo De te dizer Eu amo você Dália E a Ieri Poçal Como é que ele tá? Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga Não irmã Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é? Difícil é decidir Qual delas, hein? Quando as duas é certo O meu parceiro de Jay Michel também tem pra Michel Difícil é decidir Quantas duas é certo Pra ti É pra mexer lá no crânio do cara, meu irmão Ainda Escrevi O meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração É a nossa linda história de amor Sabe por quê? Eu não vou perder O que, Paulinho? O teu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre Você descobriu, foi? Descobrir que ser feliz E ter um favor Eita, Joel Sopão É tomar banho de chuva Só gostou É o TBT do comandante rolando Nunca sei que o rio do nosso amor Para sempre Dá-me abraçar Pra que brigar Se a nossa história de amor chegou ao fim As nossas juras de amor Só ilusão Foram todas em vão É o CD Mas não vou chorar Fala aí Hoje quero esquecer esta dor A solidão foi o que me restou De um amor que vivemos juntos Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento Anderson Mello e companhia da sua primeira dama Vou chorar sem você Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui E quando o cara pronta com a mulher Larga dela Manda ela embora Aí depois se ela arruma outro Bate arrependimento Né, meu irmão? Bate arrependimento Aí é tarde demais Ele quer pedir pra voltar E ela não quer mais Já era Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora Farei tudo o que você quiser Esquece o que passou Só por mal Te quero Eu te amo Perdoa não Me perdoa Me perdoa não Me perdi Eu bebi Foi Foi por causa de você Posso jurar Era minha amiga Dani Também dara pra Dani Eu chorei e me deu vontade de chorar DJ Marquis Tô pensando que eu sou Foi por você Foi Se alguém falou Que andei mostrando seu retato Sua conversa Sua vida quer saber Não me interessa E olha minha amiga Mari também Tá por ele Bora Mari 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 Rock doido Segue a sua estrada Segue a sua estrada Você sabe por quê bebê? Eu já te esqueci Quando o amor acaba E aí O coração sabe o caminho Vai seguir Baixa o braço Bora E aí Gira Bota pra girar Com o seteiro Bota tudo pra girar Bota tudo pra girar Bota tudo pra girar Girando 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 Dime Só pra quem curtiu na época Época dos buzacas Época do nego rima Só pra quem curtiu Só pra quem curtiu Só pra quem curtiu Te liga aí Bota pra doidar Bota pra doidar Bota pra doidar Agora eu vou deixar Sã de boca E aí Adneuza No começo Era muitos planos No começo Tantos planos Tantos sonhos Nós passamos Nesta vida Tudo passa Sentindo Vira presidente Viram lembranças No começo Tantos planos Tantos sonhos Nós passamos Tempo bom, hein, presidente? Tudo passa Sentindo Quando no começo A equipe Não foi engano Eu vou lhe dizer Desesperada Desesperada Pela madrugada Querendo te ver Querendo te ver E é como amor de criança Quem é que lembra Quem é que lembra dessa sequência Oh, lua que ilumina Oh, lua que ilumina o céu Me fazer chorar O espirro tá amanhecendo e curtindo e batido Tá na cara que você nunca me amou Tá na cara, né? Só senti o pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se teu amante não dá Tá faltando aqui, meu parceiro Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me isolou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Chega Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Vem daí, Tomássimo Vem daí, ô meu alô Vem daí Era isso que vocês queriam, é? Então, dê-lhe, Daniel, pressão Arrepenta, garotinho Boa, galera, produção Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu amor Bora, Felipe do Audilson Bonitão C.G.A. Se eu não te ver Lucas Reboçada, vai Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Olha o meu parceiro camarão Tá ali pra camarão Uma vontade louca de amor Hoje ela tá toda, toda Sempre, né? Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Júnior, Lima E Carrier Alô, seu Bené Amor, o meu coração Pede só pra te amar Rapaz, é bom dia dos pais, né? Você tem Eu amo Dia dos pais É muita carne pra galera aí, meu irmão Te encontrar Presidente do Passinho É boçada Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar DJ Daniel Pressão Amanheci Pensando em ti Tu és pra mim Meu sonho lindo Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti Arrependimento Porque fui deixar A paixão Amanheci Pensando em ti Ele está divulgando Chico Salles É sucesso E Nelcinho Rodrigue Eita 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 Rapaz E a gelou Já tá abastecido Eu me entreguei pra essa mulher Eita, presidente Agora quero que me diga O que está faltando Olha, você quer comprar seu cordão Ou será, joias Chega comigo Que no caminho eu te explico Vem da menina, meu Deus do céu Já esfoliados em geral O pingente ainda pode Confeccionar do seu jeito, né, Dona? Igual como o Daniel fez Deu nome no pingente Por favor Você teve DJ Angel me conquistou Providencia logo o teu Bota o teu nome dela juntinho assim no pingente E a minha vida tem valor DJ Daniel Trechão Jota, você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você, Jota, querido Jota, você faz sentido A estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você, Jota, querido Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Meu parceiro índio também está ali com a gente Do Sushi Deora E tudo o que Cadê a come-come? Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Cadê a come-come? Joelson Pop e Nilce E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir Jota, pode mandar aí pelo zap, viu? Foi tanta dor que eu não sei Pode mandar uma mensagem pelo zap Não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim E o supermercado com a ti Empresa com a ti Sai daí, miserável E passa E eu vou te esquecer O tempo vai e prova que foi Você Quem perdeu O grande amor É que essa sequência eu só lembro na época aí da Domingueira A matinê Lá da KM5 Era muita onda Eu não quero mais você Sai fora Me larga Não quero olhar na tua cara Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casado E aí, gerente do Givaldo, tá tudo certo por lá? Mais um caso Eu juro que jamais ia querer Daqui a pouquinho Nem mesmo A gente começa pela conveniência do Marcinho Né? Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei nessa Mas percebi que eu fui só Só na quebra da KM5, né, meu irmão? Que vai ficar na sua Era matinê Fala assim pra Ed, Rob, vai Me esquece Se manda de uma vez Disaparece Você se enganou Bora preparar a produção Vamos até as 21 horas, ok? Mais um em sua Até as 21 Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai Sai daqui Sai Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim DJ Daniel É emoção É adrenalina pura Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz E aí, biscoito Sem saber o que falar Bora providenciar essa vinheta Do assessor, né, meu irmão? E se apenas com um olhar É vinho e biscoito Isso eu não soube lhe beijar Pede Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Faço tudo pra te encontrar Meu amor Meu amor Você não está em nenhum lugar E eu Preciso tanto de ver E você também As nossas marabindas Bora, bensinha Você Vida, Biel, Joela A madriaca também está aí com a gente Valeu O menino, menina Que você esteja amando outra em meu lugar Cadê a Raíssa? Já foi? Ou nem veio? Já foi? Ela veio sim Tá mais ele engraçado E entreguei DJ Marquinhos Minha amiga E aí, Marquinhos Te amo aí Bora, Dani Eu preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Nada é por acaso Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do sapo Bora, Gary Gary Você também Mesmo antes da O meu amigo Lobo Mau Aqui no nosso áudio Bora, Gary Gary Segue esse shopping da Gary Gary E eu? E eu sem saber Por você E esse sete você pode baixar amanhã Pelo site CD de aparelhagem E também Você pode ouvir Pelo canal Rio Mix CDs Do YouTube Pedra sobre pedra O áudio Daniel Beto Nosso amor não é um simples caso Ou um acaso A gente se ama pra valer O nosso encontro Antes foi premeditado Você nasceu pra mim Eu pra você Como, como, como Como eu preciso Te amar É água, miserável É água, miserável Como eu preciso O dia É cana Meu grande amor Meu Deus Esse aí vai ficar rosca hoje Não vai fazer o terra nele Pelo amor de Deus Para mim não tem prazer É tão grande a sua E aí meu parceiro Parabírio Oi 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 Eu já não sei mais viver Sem você no coração Uma saudade é uma saudade Se você quer partir Pode deixar embora Pode ir embora Eu não vou chorar É Fernanda Não vou te dar E aí Mari Mas essa alegria Meu amigo bonitão Também o Lucas Te ver chorar E os meus olhos E aí Na tua partida Eita moçal O pior já sofri Te amei E não fui amado Mal fatado Olha o Lucas dançando Pra lá e pra cá Respeitei os teus tomos Lucas da remoçada Bonitão CGA Bora a balzinha Que restou do que dei Infelizmente você destruiu A ingratidão Perde a feição Como você me perdeu Fiz do teu amor O nosso amor Infelizmente não deu Você não quis me realizar E preferi me abandonar Tudo acabado Olhos desfeitos Tudo acabado Olhos desfeitos Bora Vai Um Dois Três Já incorporou? Detona Meu amigo pode jogar Dofídeo atual Hey De preferência da Apple Eita Quartinho E agora? Bilhete perfumado Vou já chamar a Comic Con Vai Ao encontro dela DJ Daniel Pressão O que? Do meu sofrimento Tô quase morrendo De saudade dela Do meu sofrimento Tô quase morrendo Com saudade dela E na reta final A gente faz assim gostoso Pra galera Curtir Eu ontem fui Encontrar com meu bem Fala moção Eu ontem fui Rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce E tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui Encontrar com meu bem Olha só gente Daqui a pouco a gente vai finalizar aqui Então ok Eu ontem fui rever E já vamos descer lá Pra conveniência do Passinho Tá tudo prontinho por lá É mas é O tempo passou E ela mais linda E já vamos levar O nosso hacker de força Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Não sei por que Ela com o outro Foi casal Ela foi capaz de você ter Se eu sou o homem Que ela sempre quis amar Eu sou seu amigo Amante e amigo E final de semana Ela te traz comigo Pense bem Estou pedindo pra ficar Você não sabe o que é amar E aí moça Não sabe quanto Vou sofrer Veja bem Eu falo por meu cor E amanhã tem mais piscina Para o seu pedra Viu galera Tu vem ou não vem lobo Não posso viver sem você O nosso amigo fruteiro Tá aí com a gente E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo esse passado lindo Final de festa É pra começar a expulsar mesmo Buceteiro Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão DJ Daniel Tô de novo Tornilho é que eu por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim E aí? Mas eu não escuto conversas do povo Tu vai pensar Tu vai ligar Porque o povo pensa Porra Vai em frente Eu sei a dor A marca Que estou passando Tá gravando Eu vou minha cruz Carregando E ninguém aparece Tá lembrando dela Quem nunca passou por isso Atira bem a pedra Atira bem a pedra Se vivesse agora O amor de sua Uma vida Nos braços Do outro Bunda branca Seria um ébrio a mais Do mundo a pagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas Passei no mal das fronteiras Na área E num trem que eu viajei Conheci Bora Marlon Que a felicidade um dia esqueceu E aí Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade né Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mais uma gravação Com a qualidade DJ Daniel O nome da emoção DJ Daniel Foi o erro de amar Mas eu erro outra vez Se Se acaso precisar Meu Deus Por você não me arrependo Das loucuras que eu já vi Pois é Por você estou sofrendo Rapaz quem gosta dessa é meu parceiro Cladisson Santana O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair E no tiro se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais Alô João Zumbop Gente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Repetir Engolir Seu amor é um jeito É só Ibiseu Eu não vou te esquecer Nunca mais Escuta 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 Pra mim Dá-me É opressão Valeu meu amigo Lobo Mal você Minha amiga Que é Miguel e mais uma vez Adiguage E de repente eu acordei Que sonho bom Que eu passei Que eu passei Junto a ti Amor eu já vou indo É tarde É tarde eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu É da final galera Vai Comandante DJ Daniel Pressão Ui Ui E aí você Como é que é Como é que é Vai vir aqui a Fernanda A Deise Aí é a Deise Tá pintando lembrar o nome da mulher Era Deise, o Fernando e o Chocolate na época Vai voltar Meu Deus DJ Daniel É emoção É adrenalina pura E também vai DJ E aí lobo pra alguém Bora lobo E aí com a ti Hoje tu banha Meu irmão E amanhã estaremos de volta O nosso áudio do som aqui pra galera Viu Para biscoito DJ Marquinho Marlon das fronteiras Os mercenários Alô Tio Bruno To watch the sun go down Ele tá aqui com a gente Bate o Bruno We used to walk around the river And dream the way out of this time Saúde Saúde Vai DJ Daniel É opressão É opressão Meu presidente Dian Love is like a green sand Slowly slipping through your hands Bora pelado Oh 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 Diane Oh, 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 Diane Numa noite fria Solução do que tem meu adeus Dos teus olhos o pranto caiu DJ Daniel Pressão, o comandante das apresentações, está na área Essa noite guardei por lembrança Como a noite mais triste Eita, buceteiro! Guardo ainda gravado na mente E o espirro espirrando E aí, Dani? Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram Para outra Se estou sofrendo e chorando Vendo as seis últimas, galera! Eu preciso esquecer Sexta e sábado estávamos parados Devido aos fatos ocorridos Primeiro Ou eu mato a saudade Ou saudade me Em três bairros na geral Geral mesmo, né? Aura Águas Brancas e Águas Lindas Então, pra gente matar a saudade Hoje é aqui E já já no Marcinho E o Marcinho até Cinco da manhã E provar a mim mesmo E provar a mim mesmo é que mal de amor É passageiro Ou eu mato a saudade Ou saudade me mata Primeiro Ou eu mato a saudade Eu vou buscar a minha sorte No sul, no centro, lá no norte E ninguém vai me fazer voltar Porque eu sou mais forte E ninguém vai me fazer voltar Porque eu sou mais forte Eu preciso enxergar de uma vez O lado bom da vida Toca pra mim, DJ Daniel Essa pressão A última! Muito obrigado, gente Muito obrigado a todos vocês Que aqui se fizeram presente Nesse grande domingão De tanto correr pela vida sem humor O misturadão da piscina pedra sobre pedra Esqueci que na vida se vive um humor Recebendo pela primeira vez A aparelhagem que comanda o setor De tanto querer ser em todo O representante de Águas Lindas De tanto brincar com os meus sentimentos E aí, DJ Marquinhos Agora vamos descer pro Marcinho Já tá a outra parte montada lá Do nosso áudio Tá tudo certinho por lá Tico a ti Cantar Abraço pra ti Sois ao vento Já não sou como eu fui Amiga de Neuza Presidente Pelaro Tainá, muito obrigado Sinto Valzina 4.0 Esqueci de viver Paulino Fernandina Esqueci de viver Muito obrigado Seu Bené Dona Arlete A nossa equipe de segurança Esqueci de viver Todas as pessoas que aqui se empenharam Esqueci de viver Trabalhando incansavelmente nesse grandioso evento Valeu De tanto cantar ao amor e a vida Valeu meu amigo DJ Lobo Você também Uma noite O Lobinho Considerado Valeu Adriano Tu brincava com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras Enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Esqueci de viver De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem motivo Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver O representante de águas lindas Audio som digital Esqueci de viver Comandante DJ Daniel Excuseau Proximio Proximio Sol O O O O Tchau!